Música É com imensa alegria que acolhemos a cada um para juntos darmos início às festividades do nosso município. E nada mais bonito do que fazermos isso expressando a nossa fé. E como dizia São Paulo, ainda vim se não evangelizar. Sendo assim, vamos acolher com muita alegria o celebrante. Música A gente vai passar aqui, se eu sou bem, eu sou de todos nós. Música Esta noite que inicia a festa do pinhão, iniciar o clima de oração. E colocar nas mãos de Deus tudo e todos. E nesses três dias estaremos reunidos, unidos para festejar aqui em nosso município. Cada um, cada uma, seja bem-vindo para esta celebração. E com muita alegria nós acolhemos o Frei Zeca, que veio de uma longa jornada pelo país. Lá do Espírito Santo, depois de São Paulo, desceu para o Mato Grosso, entrou no Paraná. E agora veio conosco, junto com a banda que está por aí, para presidir a crise e depois fazer o show de Anjo do Santo. Bem-vindo, irmão, ao nosso município. Colhemos! Lá do Espírito Santo, depois de São Paulo, desceu para o Mato Grosso, desceu para o Mato Grosso. Lá do Espírito Santo, depois de São Paulo, desceu para o Mato Grosso, 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 desceu para o Mato Grosso. Lá do Espírito Santo, depois de São Paulo, desceu para o Mato Grosso, desceu para o Mato Grosso, desceu para o Mato Grosso, desceu para o Mato Grosso. Lá do Espírito Santo, depois de São Paulo, desceu para o Mato Grosso. Lá do Espírito Santo, depois de São Paulo, desceu para o Mato Grosso, desceu para o Mato Grosso, desceu para o Mato Grosso. Lá do Espírito Santo, depois de São Paulo, desceu para o Mato Grosso, desceu para o Mato Grosso, desceu para o Mato Grosso. Lá do Espírito Santo, depois de São Paulo, desceu para o Mato Grosso. Lá do Espírito Santo, depois de São Paulo, desceu para o Mato Grosso. Meu Deus, coloque o Mato Grosso, desceu para o Mato Grosso. Lá do Espírito Santo, desde São Paulo, desceu para o Mato Grosso, desceu para o Mato Grosso. Não sei Mas eu peço uma coisa só aí Em nome de Jesus Se alguém chegar para você e perguntar Oi, como é que você está? Por favor, apenas responda Com a graça de Deus, está tudo Eu quero ouvir Está tudo Agora melhorou Então vamos olhar para ele e cantar isso Só que antes que eu ia bem alto comigo Bem alto e bem bonito, bem alto Tudo bem Melhor Tudo bem Está comigo Eu vou vencer Tudo bem Se Deus está comigo Por que temer? Tudo bem Deus está comigo Eu vou vencer Eu vou vencer Não é oração de brincadeira, não Olhando para ele Quem se sente vencedor e vencedora Até agora, com a graça de Deus Levante as duas mãos para o alto Viram? Como não é brincadeira Então, vamos cantar para ele Mas é noite Mas é noite Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Deus está comigo Cante Deus está comigo Eu vou vencer Tudo bem Tudo bem Tudo bem Cante Tudo bem Se Deus está comigo Se Deus está comigo Eu vou vencer Eu vou vencer Eu vou vencer Eu vou vencer Se você se sente vencedores E dê uma resposta Me churra de nada Se o diabo passou por perto Viva a resposta Vamos sentar me olhando agora Não valeu? Vamos Até nas palmas Tudo bem Tudo bem Tudo bem Deus está comigo Deus está comigo Eu vou vencer Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Se Deus está comigo Se Deus está comigo Por que entender? Só te avance Tudo bem Tudo bem Deus está comigo Eu vou vencer Quero ouvir Vou ajudar vocês Deus está comigo Eu vou vencer Se quer bater palmas Bata pra ele Não é bonito? Se a lua do outro lado Começa a lua Por favor Olhe Encontre a sua paz e a sua voz Canta-me desse mesmo Olhar para o nascimento Olhar para a cruz Terra Olha pra cruz ferida Olhar para a cruz olhar para a cruz Olha pra cruz Olha pra cruz olhar para a cruz Olhar para a cruz Olhar para a cruz E nos passos de Cristo Encontrar essa luz Olhar para a cruz Olhar para a cruz E nos passos de Cristo Encontrar essa luz E nos passos de Cristo Melhor para a cruz O Senhor nos passos de Cristo Vamos nos passos de Cristo E nos passos de Cristo O Senhor nos passos de Cristo Não vou desistir Preciso seguir Em Cristo eu posso vencer Responda que eu vou perguntar Por que somos nós em Jesus? E deu graças, e partiu o pão, e o Deus nos dizendo, tomai-o todos, e comi-o, isso é o meu corpo, que será entregue, por raça, e o meu Deus, do mesmo modo ao fim da cena, ele tomou caras nas suas mãos, e o Deus nos dizendo, tomai-o todos, e bebe-o, este é o caras do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derrubada por vós, e por todos, para revisar os pecados, fazeis-o em memória de Deus. Meu Senhor e meu Deus, Ele vive, Ele vive, e presente aqui está. Ele vive, Ele vive, e presente aqui está. Irmãos e irmãs, aqui diante de nós, como Jesus fez, como pediu que fizéssemos, fizemos, Ele vive, e este é aqui, tudo isso é mistério. O homem não pode, e não sabe o que faz, nosso beijo é maior, ele pode ter paz, Quando a terra não se quebra, o milagre não se quebra, o milagre não se quebra, Mas, dentro de nós, Deus habita e deseja exercer seu poder, Dentro de nós, desespero e angústia, nem ódio ou vingança, não de permanecer. Dentro de nós, venda a paz acontece, e noites escuras podem surgir. Dentro de nós, se o homem não pode, e não sabe o que faz, e não sabe o que faz, Nosso Deus é maior, nosso Deus é maior, ele pode, ele é paz, Quando a terra não se quebra, o milagre lhe faz, o milagre lhe faz, Se o homem não pode, se a dor não está, se o homem não pode, Se o homem não pode, o milagre lhe faz, Diga-se com a sua mão. A música religiosa, ela gera paz, e é isso que nós queremos nesta noite, Pois nesta missa, belíssima, da pregação do Padre Henrique Freizeca, E dentro de nós, mais a sua morada. Então, assim, abençoe-nos, o Deus tudo poderoso, que é o Deus da vida e Deus da festa, O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Permaneçamos em paz, e quando formos, e aonde formos, que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. 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 Amém.